Bom, agora a gente fala de eleições, sobre a denúncia feita pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, de que teria sido prejudicado ele, Jair Bolsonaro, nas inserções de programas eleitorais. Pois é, hoje o servidor do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Gomes Machado, foi exonerado. Coincidentemente, quando enviou ao gabinete do presidente, o ministro Alexandre de Moraes, um e-mail onde uma emissora de rádio pedia orientações porque não havia recebido os programas de campanha do candidato Bolsonaro. Ele atua diretamente no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela área de distribuição e fiscalização da propaganda eleitoral para as emissoras de radiodifusão. A dispensa dele foi, inclusive, ostensiva, sendo conduzido pela segurança até a porta de saída do tribunal e seu crachá confiscado. Dali ele foi direto à Polícia Federal, onde ficou por mais de quatro horas respondendo sobre as denúncias que foram apresentadas esta semana pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, faz parte do grupo da campanha do presidente Bolsonaro, comprovadas por auditoria técnica, segundo eles, em que o presidente Bolsonaro foi prejudicado na propaganda eleitoral, onde era excluído no horário destinado aos candidatos, exibindo as inserções apenas do ex-presidente Lula. E não foi apenas no Nordeste, mas no Norte, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em todo o país. Assim que a denúncia foi formulada, a primeira reação do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi desqualificá-la. Chegou a dizer que os elementos apresentados eram apócrifos e exigiu provas. Comportamento completamente diferente quando a denúncia parte do outro lado. Mas o assustador é que se trata de um fato visivelmente comprovado. Infelizmente, é desta forma que a campanha, pelo menos é o que dá para perceber, vem sendo conduzida pela elite do TSE, que vai deixar uma marca triste nesta campanha. A marca da censura, do controle, a marca da desigualdade entre as candidaturas. Onde há uma medida e dois pesos. Uma enxurrada de direito de respostas beneficiando o ex-presidente Lula é uma delas. Não se trata de defender candidato X ou candidato Y como reagem imediatamente os acéfalos para tentar abafar o que poderá se configurar numa espécie de complô para favorecer uma candidatura. Imagina se isso se concretiza. Há vergonha. Os fatos começam a tomar certas proporções que conduzem a essas considerações, infelizmente. O ministro Lewandowski hoje já gritou que se o TSE não tem nada a ver com isso, nem legalmente ele tem como controlar e fiscalizar a propaganda eleitoral. Virou a casa da mãe Joana. Daí ninguém tem responsabilidade mais. Mas para censurar, tem. É uma vergonha. De repente, começaram a imputar a culpa apenas no servidor sobre as distorções na propaganda criminosa. Lembra Adélio Bispo, né? Que deu uma facada no Bolsonaro para impedir que ele vencesse as eleições. Pois é, ninguém estava envolvido. Embora tivessem aparecido, de repente, quatro advogados para defendê-lo. Ele que não tinha dinheiro nem para almoço. Na época, a imprensa vassala dizia que Bolsonaro estava inventando a facada para fugir do debate. Agora, nesse episódio que desequilibra totalmente uma campanha eleitoral, essa mesma imprensa tenta amenizar um fato grave, destacando que foi uma denúncia para reduzir o impacto da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, ou tumultuar o processo eleitoral. Sempre tem uma saída para não assumir uma responsabilidade. É de uma leviandade repugnante. E o TSE comunicou que a exoneração do servidor se deu por assédio moral. Trata-se de uma manipulação grave, que se confirmada, porque não foi um caso ou uma região, foi no Brasil inteiro. É merecedor, assim, de toda atenção, pois colocou em desigualdade candidaturas à presidência do nosso país e em risco, sim, à democracia. Ou melhor, confirmada já foi, né? O risco já foi confirmado. Há dados e planilhas, inclusive o depoimento do chará do ministro Alexandre de Moraes à Polícia Federal, embora recaia suspeitas sobre o denunciante. Mas o dano já foi cometido. Eleição é agora, domingo. Bolsonaro foi prejudicado, ou alguma dúvida. Prejudicado na propaganda eleitoral, sendo o Lula o maior beneficiado, inclusive na região onde ganha de lavada. Estranho se preocuparem com o Nordeste. Muitas respostas terão que ser dadas e não desviadas. O processo está em investigação, mas as suspeições são enormes. E não fica apenas numa denúncia de um candidato à presidência da República que foi amplamente prejudicado, desequilibrando ainda mais as eleições, o que é uma vergonha. A maior resposta para tudo isso está no seu voto.